S.W. As bombas. Sobe, sobe. Tá morrom, até tem muita cara aqui. Boa, cuidado dos ganchos também, tá? Os caras podem subir de gancho. Cara aqui em cima já, viado. Em cima da casa, sei lá. Dá um B1. Boa, quebrou. Subi na escada. Vai cair sem querer. Vai cair sem querer, viado. Três caras lá embaixo, que velho. Vou pê, mano. Parado de escada, hein? Ah, o Fred também, hein? Subiu com vocês? Porra. Não, sai embaixo, sai embaixo. São três, são três. Calma o Fred. Tava hora o mea kill ainda. Consegue subir, Fred? Não dá pra o Fred subir, ele não consegue. Quebre o gelo, Fred. Quebre o gelo, Fred. Fica o make, Fred. Fica o make. Tá aí, tá aí. Faleu marcado. Boa. Um tira, um tira, outro. Outro. Vinaliza. Vinaliza. Já vai vinho. Acho que eu peguei devido. Eu acho que eu dei dando uma mina, velho. Estou sem bala de CMG, vai pegar. Ah, já me deu, já me deu. Calma, já me deu. Outro squad. Que porra. O que é isso, velho? Outro squad já, mano? A gente matou um squad e veio o outro já. Joga só ali, joga só ali na frente. Vem, não atira ainda, não atira ainda. Vem. Pode jogar, pode jogar. Bem-vindo. Eu abri direito, tá? Senão vocês vão tomar da colônia. Certeza que tem. Desgraçado, viando. Dá pra quebrar, Fred. Bora. Bora. Menos 120 no mercado, 120 no mercado. Estou avançando. Tem squad esquerda, tá? Tem direita, tem direita, tem direita também. No drop. Tem esquerda também. Tem um aqui dentro, tem um aqui dentro. Tem um aqui dentro, Fred. Tem um aqui dentro. Aqui na esquerda, aqui ó. Não tá longe, não tá longe. 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 Eu falei que tinha. Puxou. Um 30 no drop. Clica, Fred. Eu vou marcar do drop. Boa. Só tem um daqui. Puta, que pariu. Puxou. Puxou. Primeira em costa. Caralho, mano. Pô, cara. Tira comigo. Eu vou usar a Radin. Oh, tá vindo direção. Tecunho, tipo clã, não tem uma página. Ah, mano. Eu tô tomando demais elétrica. Não dá. Visão. Caracolando comigo na escola. Derrobei o machado. Boa. Boa. Mais elétrica que tá rancando aqui. Puxou não aqui, viado. Pega a visão. Beleza. Sem visão. Vou juntar. Vou juntar na direita. Saímos daqui. A cara veio separada. Pegou a visão? Beleza. Tão tirando você já. Caralho, ruxando também. Derrobo marcado. Não, você tá jogando. Derrobei o marcado. Pode ir, pode ir. Finalizando. X, finaliza. Boa. Pode jogar, Fred. Tem cara, tem cara, tem cara. Tá vendo? Vou matar o cara. Entrou. Fica bom a gente ruxar logo, velho. Ficou para passar demais. Não vai dar muito bom, não. Tô cravado. Opa. Caiu por lá, P1, parece. Já viu vocês, viu vocês. Deitei ele. Derrobaro, derrobaro. Boa, avança. Esquerda, esquerda, esquerda. Tão marcado. Vai gelo, mano. Tão marcado. Fiz caderno de trás. Comigo. Comigo, Timão. Cadê eu? Caiu, certo. Opa eira. Vamos, guy Opa, certo! Certo. Esse opa. Eu vou jogar na esquerda. Vou jogar ele. Vamos, colocar ele. Vou jogar ele. Vamos, vou jogar ele. Vai, vai. Vou jogar ele... žegu só. callo. Pedra-se. Opa e vou jogar. Opa. Ele vem lá. Cara, cuidado. Tôif. Suporte guarita, 100 no suporte, menos 90 no suporte, tá cravado. Pega o bot, pega o suporte. Pode jogar suporte, eu cravei já. Boa, boa, vai, 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 engole ele, todo mundo. Fez mina, fez mina, fez mina. Boa. Boa. Caga aí. Baio e dois, limpa ele rápido. Ó, pata-fonte. Vou errar um, vou errar um. Trim tá avançando em nós. Oven. Eu venho marcado. Boa, boa. Alinchei, vou salvar. É o cara aqui embaixo, no 285, onde eu marquei. Cadê, cadê? Ó, um na direita, tá vendo? Mais um pra direita. 230 na caixa. Um, dois, três. Não, pera, pera, vai. Um. Vira a gente, vigilo. Eu tô marcado. Boa, boa, moleque. Tá vindo, eu tô marcado. Ele não deu marcado. Quebra, quebra. Tira os lados da direita, direita, direita. Bora, bora. Bora, bora, bora. Quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Quebrando. 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 Quebrando, quebrando. 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 Tem dois skipsinho, viado. Tem dois na cabeça. Boa, quebra tudo, cara. Quebra, quebra, quebra. Só quebra, só quebra, só quebra, só quebra, só quebra. Cai, cai, relaxa. Dá pra salvar. Um tiro o outro, um tiro o outro, viado. Deu bem um. Boa, quebrou. Mano, bora tirar isso aí, viado. O cara tá sem tiro, sem recurso, viado. Ah, sem nada. Já usou 3x, tá? Cara esquerda, 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 cara esquerda, cara esquerda, esquerda. Não, nem vai. Se for 2x, nem vai, nem vai. Se for 2x, nem vai, se for 2x. É, tá 2x, 6x, eu tô certo, mano. Vota pra cá, vota pra cá. Vem com o preço, mas é isso, cara. Já vi, de trás da casa de madeira, tá? Vem guarito, tem que limpar guarito. Subiu na casa de madeira, em cima. No teto. Pegando pra esquerda. Beleza. Tem um de trás da casa de madeira, no teto. Ele tentou marcado. Quase derrubou marcado. Tem cara no novo também, viado. 120. Calma. Relaxa que eu tô na visão boa de vocês. No meio da esquerda, viado. Tô colado com você. Dois atrás da casa de madeira, tá? Vou puxar outro. Bomba, pincel. 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 Relaxa. Verdadeiro. Calma, U. Cê tem vento marcado. Boa. Cê tem vento marcado. Ficou com você, Trev. Eu tenho que ir. 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 Gruda com o nóis, Doc. Gruda com o nóis, Doc. Cadê bomba. Boa trev. Tô dando dano de suporte, velho. Do morro da esquerda. Joga na visão dos notos. Ano, Viado. Na visão de vocês. Cê jogando a esquerda, tá? Tão jogando pra esquerda, tá? Eu tô funcionando code Hoex? Cara comigo também colando. Joga pra esquerda, para dano de vista. Tão jogando marcado. Outros quatro chegando, tá 80. Deixa de voltar mesmo. Relaxa, relaxa, não me vira, relaxa Boa, ele relaxa, chupa é kit Tô sem kit, tô sem gelo Ai, cai pra casa Vamos ver um kill 2, 3, quase não morreu Cara, eu vou ter aqui, derrubei um Relaxa, vai jogando Tá finalizando, não dá pra jogar não Morreu todo mundo, fixe Já tava sem gelo Boa, finaliza, irmão Joga pra lá, Jeff Boa, tem mais cara, tem mais cara Tem tudo marcado Não vai salvar Não vai mesmo, claro, não sei Olha aqui, ó Eu vou sem gelo já, mano É nem muito o que nós fazemos Esse cara mesmo esquadrão, tá Esse cara se pede do outro esquadrão Eu morri pra outro esquad, vendo Se pede esse cara Ai, que meio da esquerda Caralho Eu passei a cal Tem cara lá no morro da esquerda, vendo Já vi, aham Eu escutei Deixa ele jogar, depois fala Boa, moleque Mosquito, velho O que tá aqui tá só rapidinho Pegou um bagulho Pegou muito Banosquito, morre no gás Pegou, pegou Pegou, pegou Por que que tu não colocou nós pra fazer bomba, viado Vou lá atrás E aí Pegou